Então ele diz no 6, não ande ansioso por coisa alguma, aí você pergunta, falar é fácil apóstolo Paulo, ele iria te responder, faço pra você que tá livre, eu tô preso, faço pra você que tem sua vida à vontade, minha cabeça vai rolar, aí ele te pergunta, é fácil pra mim? Então ele está te dando o seu método, claro que inspirado pelo Espírito, por favor abra sua Bíblia comigo se você pode, Filipenses capítulo 4, o som tá muito bom, se mantiver assim eu agradeço muito, por favor. Filipenses capítulo de número 4, desculpa aí, versículo 6, a seguir. Não andeis ansiosos com coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude e se há louvor nisso, pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Por favor, tome seu assento. Paulo está preso e o Paulo preso se dedica a escrever a um povo livre. O Paulo preso escreve aos livres que se regozijem no Senhor, não na sua liberdade, não no seu direito de ir e vir, não pelas capacidades físicas que eles têm, pelos espaços físicos e liberdade física que eles têm, além de Paulo. Repito, Paulo está preso, sabe que em pouco tempo sua cabeça vai rolar, por não negar o nome do Senhor, por pregar o Evangelho, por faltarem pessoas em sua defesa. Esse Paulo que está num ambiente limitado, estreito, fétido, escreve ao povo livre, se regozijem em Deus. Esse Paulo, no ambiente de prisão, do versículo 1 ao versículo 5, instrui uma igreja, ou seja, ele dá instruções local para uma igreja. No versículo 1, ele diz o que acha daquela igreja. No versículo 2, ele pede que a igreja valorize a unidade. No versículo 3, ele pede que essa igreja se una para resolver um problema de duas irmãs que estavam em intriga. No versículo 4, há um mandamento apostólico. Regozijai-vos sempre, se alegrem, irmãos, sempre no Senhor. E ele exige, no versículo 5, que a humildade, a ética, o bom comportamento do povo de Deus, seja perceptível diante de todos. Quando chegamos, perto está o Senhor, perto está o Senhor, é, ele está vindo, a sua vinda está próxima, perto está o Senhor, é, fazendo isso, vocês terão galardão, porque na sua vinda, ele os galardoará. Quando chega no versículo 6, a partir do versículo 6, Paulo dá instruções, não apenas locais, mas instruções eclesiásticas atemporais, para as igrejas de todos os tempos, instruções universais. E ele trata, não um problema local, mas um problema mundial, que no tempo de Paulo, não era tão grave como no nosso tempo. Se chama a ansiedade. Esse mundo corrido, esse mundo apressado, esse mundo onde tudo se pode alterar no clique de um controle, no clique na tela de um computador, um clique na tela de um celular. Nesse mundo descartável, nesse mundo onde aquilo que aparentemente deu defeito, se joga fora. Nessa geração, onde nas primeiras dificuldades apresentadas, aquele objeto, ou aquela pessoa, torna-se substituível. É o mundo da ansiedade. Paulo diz no 6, é uma ordem apostólica, gente. Não andeis ansiosos por coisa alguma. A palavra para ansiosos aqui, primeiro é, atraídos para diferentes direções. É quando sua esperança te puxa para um lado, e o desespero te puxa para outro lado. É quando a Bíblia diz uma coisa, e o mundo diz outra coisa, e você fica entre as duas vozes. O sentido da palavra ansiedade está associado a angústia, que significa estreitar, apertar, estrangular. Por que que conecta-se com o estrangulamento? Por que que a ansiedade assemelha-se ao estrangulamento? Porque tem sintomas físicos bastantes claros como dores de cabeça, dores no pescoço, dores nas costas, úlceras. Uma doutora na cidade de Gurupi, conversando comigo e com a minha esposa, disse que em sua experiência oncológica, câncer são bolinhas de emoções descontroladas, engolidas. A preocupação, o excesso do amanhã, afeta o raciocínio, afeta a digestão e até a coordenação motora. Paulo diz, no versículo 7, que se obedecermos suas instruções, a paz de Deus vai guardar os nossos corações e os nossos sentimentos. A ansiedade é constituída de pensamento e sentimentos incorretos acerca de circunstâncias, pessoas e coisas. Ela usurpa a alegria. Por isso, antes de dizer, não ande ansioso, ele diz, se alegre. Se você valorizar a alegria, se você valorizar o sorriso, se você valorizar o prazer em Deus, e quando eu digo prazer em Deus, eu não estou limitando o prazer religioso. Estou dizendo prazeres que não quebram princípios divinos. Se você se regozija naquilo que está conectado a Deus e a sua palavra, a ansiedade não te controlará. Por que eu digo não te controlará? Porque ela pode vir. Mas Paulo diz, primeiro, não andar ansioso, ansiosa. É não ter esse estilo de vida preocupado. Preocupada, que é preocupante. A segunda palavra que Paulo usa no versículo 6 é, antes vossas petições sejam conhecidas. Então ele diz, não ande ansioso. Ou seja, não faça disso um estilo de vida. Não se acostume. Não ache normal as pessoas dizer, é agoniada demais. É agoniado demais. Vixe, vai desesperar. Calma, pelo amor de Deus. Todo dia assim você vai me matar do coração. Não ande assim. Não seja assim. A segunda coisa que ele diz é, antes disso, faça isso. Ou seja, há a possibilidade do estrangulamento chegar e você perder a capacidade de raciocinar, de como resolver aquele problema. Antes que você se sinta estrangulada. Antes que você se sinta apertado ao ponto de perder a capacidade de refletir. Antes, vírgula. Vossas petições. Se há petições, há necessidades. E ele diz, vossas necessidades sejam em tudo. Quem é ansioso por tudo, ou quem se torna ansiosa por qualquer coisa, é porque quase não ora por nada. Então ele diz no 6, não ande ansioso por coisa alguma. Aí você pergunta, falar é fácil, apóstolo Paulo. Ele iria te responder, faço para você que está livre. Eu estou preso. Faço para você que tem sua vida à vontade. Minha cabeça vai rolar. Aí ele te pergunta, é fácil para mim? Então ele está te dando o seu método. Claro que inspirado pelo Espírito. Não ande ansioso com nada. Aí você pergunta, Paulo, então como não viver na ansiedade? Como não desobedecer essa ordem apostólica? Deixa eu fazer uma pergunta, só para quem lê Bíblia. Aqui tem um culto da palavra. A Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo? Os escritos do Novo Testamento foram inspirados? Quem inspirou os apóstolos? O Espírito Santo. Quem inspirou Paulo? Se não ande ansioso, é uma ordem. A ordem deve ser obedecida. Desobediência é pecado? Jesus disse em Mateus capítulo 6, para não andarmos ansiosos. Com que haveríamos de comer, beber e vestir. E ele diz assim, o pai cuide da planta. O pai cuide dos pássaros. E vocês valem mais do que a planta. Vocês valem mais do que o pássaro. Ele sabe do que você necessita. A minha esposa falando hoje sobre sua família, questionando com ela, ao ponto de repreendê-la. Porque eu não estava lá, porque eu não deixo brigar com ela. Só eu que posso. E brigando sobre algumas questões de seus produtos. Dos seus materiais. E apresentaram vários problemas, várias soluções, mas dentro das soluções, questionamentos. Soluções questionáveis. E ela disse, eu não tenho resposta, é melhor eu ir embora. Aí a Luana, conversando comigo, eu percebi que ela estava sob pressão. Na nossa viagem. Eu só fiz uma pergunta para ela. Quem é soberano? Ela respirou fundo e disse, é verdade, é Deus. Se você guardar isso na sua cabeça, que ele é o soberano, você está dizendo, não é homem que me domina. Não é demônio que determina. Ele está no controle de todas as coisas. O senhorio de Cristo permeia todo esse texto. Versículo 4. Firmes no Senhor. Versículo 4. Regozija-vos no Senhor. Versículo 5. Perto está o Senhor. Se ele é o Senhor, ele está no controle da sua vida. Aleluia, aleluia. Não esqueça isso. E o que ele disse a Pedro, ele está dizendo a alguém aqui agora. João 13. Você pode não estar entendendo agora. Mas você vai entender depois. Paulo, apresente-me a solução para que eu vença a ansiedade. Primeiro, ore. Versículo 6. Antes da ansiedade chegar. Antes de gritar. Antes de quebrar as coisas. Antes de destruir seu casamento. Antes de arrancar os cabelos. Antes de desesperar. Antes de abrir mão da vida. Antes de abrir mão do ministério. Antes. Vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Você me diz. Deus é onisciente. Ele sabe de tudo. Tá. Ele sabe de tudo. Mas esse Deus que sabe de tudo. Está mandando você contar tudo. O fato dele saber tudo. Tem a ver com ele. O fato de você falar tudo. Tem a ver com você. Lembra que quando você foi ao psicólogo. Ao psiquiatra. Ou no gabinete pastoral. Ou conversar com aquela irmã. Ela te ouviu. Ele te ouviu. Lembra que quando você desabafou com seu marido. Você se sentiu bem só por ele ter te ouvido. Lembra que quando você conversou com a sua esposa. Você se sentiu melhor só por ela ter te escutado. Por que que você não crê. Que isso pode acontecer entre você e Deus. O que acontece com os homens. De bom. Comparado com o que pode acontecer entre você e Deus. É só um paliativo irmão. É só uma cópia. Esses dias. Orando com a minha esposa. Eu tenho muitos exemplos com a Luana. A gente faz muita coisa junto. Orando com a Luana. E eu estou vendo a Luana orar por coisas que para mim são banais. Supérfluas. Eu oro. Por salvação de almas. Eu oro. Por profundidade na pregação. Eu oro. Por países que ainda quero alcançar. E a Luana orando por coisas simplórias de pessoas. Dela e da família. Eu a interrompi e disse. Tu tem certeza que tu vai incomodar Jesus com isso. Oh, Senhor Jesus. Aí Paulo diz assim. Em tudo. Suas petições devem ser reconhecidas. Tem coisa que para mim é normal. Mas para você é desesperador. E o que é que você tem que fazer? Ore pelo que te angustia. Se você disser. Estou indo para uma reunião. Eu vou lhe dizer. Vá à sua reunião. Mas dependendo com quem você conversará. Isso pressionará o seu coração. E o que é que eu tenho que fazer, pastor? Ore. Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus graça. Ore antes. É o que Paulo diz. Antes. Vossas petições sejam em tudo conhecidas. Abraão. Pai da fé. Amigo de Deus. Olhou para o servo de sua casa. E disse. Vai buscar a esposa para meu filho. Olha o trato. E se ela não quiser vir? Abraão disse. A fila anda. Deixa ela e vai buscar em outro lugar. Só não leva meu filho para lá. Gênesis 24. Ele chega na porta da cidade. E diz. Senhor. Eu estou à beira da fonte. Na entrada da cidade. Onde as mulheres tiram água. Senhor. Dá-me graça. Para que a mulher que descer. Para tirar a água. E eu lhe pedir água. Ela der de beber a mim. E aos camelos. Seja essa. A mulher que o Senhor designou. Ele orou. E detalhou. A petição. E a necessidade. Diz o texto. Estando ele ainda falando. Desce Rebeca. Vai a fonte. Enche o cântaro. Ele vai a ela e diz. Dá-me água. Ele diz. Ela diz. Te darei água meu Senhor. E enquanto ela derrama água na mão dele. Para que ele beba. Ela diz. Eu vou dar água para os camelos. Se você orar detalhadamente. Você vai ter a oportunidade. De ver Deus agindo detalhadamente. Na sua vida. Lembra da parábola que Jesus conta. Em Lucas 11. O amigo. Recebeu um outro amigo. Na porta de casa. Amigo. Me ajude. Preciso de três pães. Pois recebi um visitante. O cara poderia bater na porta e dizer. Me ajuda aí. Chegou o visitante. Abre aqui por favor. Deixa eu falar com tu. Cara é sério. Eu não ia te acordar não. Mas é um negócio muito sério. Dá moral para mim aqui. O cara na cama ia dizer. O que você quer rapaz. Está me acordando. Me acordando uma hora dessa. Ele bate na porta e diz. Chegou o visitante. Dá-me três pães. Acabou. O camarada já levanta e entrega três pães. Tem gente que não consegue orar certo. Maria chegou para Jesus e disse em João 2. O vinho acabou. Ai misericórdia. Vai acabar com o casamento. A noiva vai ficar envergonhada. E o noivo misericórdia. E eu que trouxe minha família. E tu trouxe mais doze. E agora? Como é que vai acontecer? Calma Maria. Explica. E que acabou. Não. Ela chega e diz. Senhor. Acabou o vinho. A confiança não é você ficar duas horas gritando, clamando, descabelando. A confiança é. Preciso disso. Me ajuda nisso. Socorre-me, Senhor. Em tudo sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. Não é no Facebook. Não é no Instagram. É diante de Deus. Pela oração. Dialogue. Converse. Pela súplica. Se humilhe. Peça por misericórdia. Com ação de graça. Ação. Não é orar, orar, orar. Pedir, pedir, pedir. Levantar. Amém. Obrigado. Amém. Não. Isso é religiosidade. É orar. Chorar. Suplicando. E agir em gratidão. É sair de lá com o rosto limpo. Lembra de Ana? Chorava. Batendo os lábios. E dizia. Se atentamente atentários para a aflição da tua serva. De mim te lembrares. E de mim não te esqueceres. Olha só. Se atentamente atentários para a aflição da tua serva. Da tua serva te lembrares. E de mim não te esqueceres. E me deres um filho. Varão. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. E não passará navalha sobre sua cabeça. Ele será nazireu. É o que ela está dizendo. Quando ela acaba de orar. O sacerdote diz. Bebe menos. A irmã está meia cheia do coró. Ela olhou para o sacerdote e disse. Eu não estou emiragada. Eu estou atribulada de espírito. Só estou derramando a minha alma perante o Deus do céu. O crítico vira profeta. E diz que o Deus de Israel te conceda a tua petição. Aí o texto diz. Ana se levantou. Comeu. Bebeu. Saiu do templo. E o rosto já não era mais. Ação de graças. Chorou. Derramou lágrima. Quebrantou-se. Mas saiu do culto assim. Por quê? Porque ela sabe com quem ela conversou. Ela sabe para quem ela abriu a alma. Calma. Alguém está entendendo essa palavra, irmão? Aleluia. Ele é o mesmo Deus. Ore. Ore. Não é bem assim. Mas Lutero disse. Tem a frase de um modo correto. Mas ele disse que se ele não orasse duas horas no início do dia. O diabo tinha uma grande probabilidade de vencê-lo no resto do dia. Ore. Meu pai sempre me dizia. Não pregue. Sem orar no mínimo. Uma hora. Eu disse. Por que o senhor me diz isso? Desde a infância. Porque Jesus disse. Nem uma hora pudeste orar comigo? E ele interpretou dizendo. Uma hora é o mínimo. Ore. Clame. Suplique. Isso vai te dar vitória sobre a ansiedade. Você quando estiver orando. Você estará se humilhando na petição. Suplicar. É pedir com humildade. É reverenciar. Se você percebe que a ansiedade assumiu a sua alma. Ore no secreto. Chore no secreto. Diante de Deus. A súplica é uma expressão sincera. Detalhada. Das suas necessidades. E dos seus problemas enfrentados. Segundo lugar. O segundo conselho de Paulo. É. Pense corretamente. Versículo de número 8. Quanto ao mais irmãos. Tudo que é verdadeiro. Honesto. Justo. Puro. Paz envolve coração e mente. Isaías 26.3 diz assim. Deus vai preservar na paz. Aquele cujo propósito é firme na mente. Porque este confia em Deus. Porque este confia em Deus. Pensamentos incorretos geram sentimentos incorretos. Apesar de seus pensamentos não serem vistos. Eles são reais. Eles são poderosos. Por isso que na carta aos filipenses 4.8. Paulo diz. Pense no que é verdadeiro. Mantenha-se focado no que é honesto. No que é justo. No que é puro. O pensamento errado pode vir. Mas tem aquela conhecida frase. É como um pássaro. Pode pousar na tua cabeça. Mas é você quem decide se ele tornará o ninho. A sua cabeça. Eu comprei um curso teológico. E na capa do primeiro livro estava escrito assim. Semeie um pensamento. E colherá uma ação. Semeie uma ação. E você vai colher um hábito. Semeie um hábito. E você vai colher um caráter. Semeie, ou seja, plante um caráter. E você vai colher um destino. Paulo está descrevendo detalhadamente. O que devemos pensar como cristãos. Se ele diz tudo que é verdadeiro. Você precisa pensar, refletir e pesquisar. Se de fato o que você está pensando. Minha glória, irmã, te amo. Você tem que pensar, focar, questionar. De fato é assim. Isso merece estar ocupando minha mente. Um escritor chamado Walter Cavert. Repete o nome dele. Em uma pesquisa sobre ansiedade. Ele prova que apenas 8% das coisas que deixam as pessoas ansiosas. São motivos legítimos para gerar preocupação. Apenas 8% do que deixa as pessoas ansiosas. São pensamentos, são causas legítimas para deixá-las preocupadas. Os outros 92% do que nos preocupa, do que nos deixa ansiosos, iracíveis, estressados. São coisas imaginárias. São coisas que nunca aconteceram. São coisas que não fugiram do controle. Apenas 8% de todas as angústias que você tem enfrentado diariamente. 100% de suas angústias. Apenas 8% tinha causa legítima para que você ficasse ansiosa. Para que você ficasse ansioso. E o diabo não quer que você foque no que é verdadeiro. Por quê? Porque ele é mentiroso. João 8, 44. Ele é pai da mentira. Segundo aos Coríntios 11, 3. Ele usa da mentira para enganar seus pensamentos. Do mesmo jeito que ele abordou Eva no jardim. Plantando pensamentos erróneos e enganosos em sua mente. É isso que ele faz com a gente hoje. Mas o espírito é o contrário. Enquanto o diabo controla pela mentira. O espírito liberta pela verdade. Por isso ele diz. Tudo que é verdadeiro. Foque. Mantenha sua mente naquilo. Cada vez que você crê numa mentira. Satanás assume o controle. Toda vez que você acreditou numa mentira. Chorou pela mentira. E não pesquisou para destruir a mentira. Não perguntou para aclarear as trevas sobre a mentira. O diabo assumiu o controle. No seu casamento. Na sua família. No seu ministério. Nas suas amizades. Vindo. Preparando esse texto. Lembrei de Josué 22. Só memoriza. Josué 22. A partir do versículo 10. Duas tribos e meia. Voltaram depois da conquista da terra. Para o outro lado do Jordão. Quando eles chegaram do outro lado do Jordão. Eles fizeram um altar bem grande. Do mesmo modelo do altar normal do povo de Deus. Na terra de Canaã. São 12 tribos. Duas tribos e meia. Voltaram. Filhos de Rubem. Filhos de Gade. E a meia tribo de Manassés. Cadê o altar meu Deus? Está aí. Edificaram o altar de grande aparência. E aí meu irmão. Não tinha o WhatsApp. Mas já tinha fofoqueiro. Os crentes. Do outro lado do Jordão. Das outras tribos. Vendo aquele altar. Procuraram os líderes. Pode ir continuando o texto. Se for identificando o que eu falar. Procuraram as tribos. E disseram. Olha. Eles levantaram um grande altar. Estão adorando outro Deus. Cado lá de cá. E os irmãos lá. Levantando o altar. Com outra intenção. Levantaram o altar. Para adorar outro Deus. Pega a espada. Pega o exército. Bora lá. E meter a espada no bucho. Porque não pode ter idólatra em nosso meio. Fizeram a viagem. Até lá. Perturbar a paz dos outros. Como é que vocês fazem uma coisa dessa? Como que vocês levantam um altar. Para adorar outro Deus. Vocês não acompanharam. O que já aconteceu. Na rebelião de Coré. E das outras rebeliões. Quando tem idolatria. Deus mata todo mundo. E agora. Que grande pecado. Vocês cometeram. Tantas vitórias. Olha o sermão. Tantas vitórias. Deus deu. E vocês levantam outro altar. Aí de repente. Quando eles acabaram de ouvir. O sermão todo. Olharam para aqueles. Que estavam alimentando. Pensamento que não era puro. Olharam para aqueles. Que estavam alimentando. Pensamentos. Que não eram verdadeiros. E já estavam ansiosos. Pensando que Deus ia matá-los. E responderam assim. Que Deus nos mate. Não precisa ser pela espada de vocês. Que o próprio Deus nos mate. Se o altar que a gente levantou. Foi para adorar a outro Deus. Ainda bem. Que o sacerdote atravessou na frente. Perguntou. Então para que o altar? Eles disseram. Ora. Nós atravessamos o Jordão. Vocês tem a tenda. A gente não tem nada. Vocês tem sacerdotes. A gente não tem nada. Vocês tem o livro da lei. A gente não tem nada. Vocês tem a arca. A gente não tem nada. Nossos filhos. Lá no futuro. Serão questionados. Pelos filhos de vocês. Os filhos de vocês. Vão perguntar para os nossos filhos. Vocês servem a Deus. E nossos filhos vão dizer. Servimos a Deus. E aí vossos filhos dirão. Então cadê a tenda? Cadê o livro? Cadê a arca? Vocês não tem nada para provar. Que serve o mesmo Deus que nós. O que a gente fez? Fizemos um altar. Do mesmo modelo do altar de vocês. Para que os filhos de vocês. Antes que questionem nossos filhos. Olhem para o altar. E lembrem que é do mesmo jeito do altar de lá. Porque servimos o mesmo Deus. Eles só estavam preocupados. Com o futuro da fé. Dos filhos deles. Mas alimentaram pensamentos não verdadeiros. Imaginem agora amigos das tribos que ficaram. Pensando com ódio nos amigos que foram. Imaginem agora na possibilidade. Deles mesmos cometerem uma chacina entre si. Cuidado. Que tipo de pensamento você está guardando do seu irmão? Que tipo de pensamento você está guardando dos servos e servas de Deus? Ah irmãos. Só podemos guardar em nossa mente aquilo que é verdadeiro. Justo. Honesto. Lembra de Elias? 1 Reis 19. Por duas vezes Elias diz. Fiquei só. A primeira vez ele ora pedindo a morte e diz. Fiquei só. Aí o anjo nem dá moral. O anjo diz. Levanta como e bebe. Vai andar. Aí ele levanta como e bebe. Vai andar. Na segunda vez. Dentro da caverna. Ele fala a mesma coisa. Fiquei só. Mentira. Que ele não ficou só. Primeiro. Foi ele que mandou o mensageiro voltar. Ele que ficou sozinho. Segundo. O anjo de Deus. Na hora que ele precisou. Apareceu do lado dele. Terceiro. Deus veio na caverna. Que fazes aqui. Deus não disse o que fazes aí. Deus disse o que fazes aqui. Se Deus dissesse o que fazes aí. Deus estava dizendo. Tu estás aí. E eu estou aqui. Aqui. É porque Deus estava no mesmo ambiente em que ele estava. Mas ele ora e diz assim. Fiquei só. Mataram todos os profetas. Aí Deus diz. Mentira. Eu preservei sete mil. Mas por que eu não sei? Porque não orou. Não perguntou. Não foi atrás. O primeiro pensamento que chegou. Você guardou. A primeira foto que viu no Instagram. Memorizou. A primeira notícia que leu. Já guardou. Printou e compartilhou. Tudo que é verdadeiro. E tentou. Ernesto. O segundo. Justo. Justo. Puro. Nisso. Pensai. Primeiro Paulo diz Ore corretamente Segundo Paulo diz Pense corretamente Pensamentos legítimos Pensamentos respeitáveis Ah irmão, o que é pureza no pensamento? Guarde sua mente da pornografia Guarde seu olhar dos filmes pornográficos A ideologia de gênero dominou as escolas E agora o feminismo e a ideologia de gênero E o LGBT que mais Um monte de letra Já dominou a Netflix Seus filhos estão sendo atacados Os adolescentes estão sendo atacados Ou você assiste um documentário que é verdadeiro Ou você assiste filmes épicos Que mais se aproxima do contexto histórico Ou anula Cancela É bíblico Só pode ocupar sua mente O que é puro O que é amável O que é justo Fuja da pornografia Em nome de Jesus Seu casamento não precisa disso Pastor, eu quero deixar mais picante Estude Cantares Vai ser melhor pra vocês O neto sabe da aula de hebraico em Cantares No original aquele livro é só pra quem é casado Irmão Se você quer algo a mais Vá pro livro de Cantares Saia da pornografia Um abismo Um abismo chama outro abismo O diabo quer te destruir Quer roubar sua paz Quer te deixar preocupado Ansiosa Ansioso O texto continua Depois que ele diz assim Pense no que é puro Pense no que é amável O que é a coisa amável Belo Atraente O que é aquilo O que é de boa fama É o digno de ser comentado Digno de ser compartilhado Credo Isso aqui eu não posso falar pra ninguém Então esquece Apaga Exclui Muda de assunto Muda a música Sai do ambiente Desliga a TV Aleluia O que é de boa fama Nisso Coloque Seu pensamento Se tem alguma virtude E louvor O que é A virtude aqui É Motivação Que aperfeiçoa O que você está lendo O que você está vendo Ajuda você a refletir em que Ajuda seu casamento em que Ajuda o seu dia em que Te motiva Para aperfeiçoar O que Digno de louvor É Pensamentos elogiáveis Digno de ser recomendado aos outros Nem o crente Pode se dar ao luxo de desperdício De energia mental Essa é a decisão De Davi No salmo 119 Eu guardei A melhor coisa Tua palavra No melhor lugar No meu coração Para o melhor propósito Não pecar Contra o Senhor Colossenses capítulo 3 Paulo disse Se já Ressuscitaste com Cristo Buscai As coisas lá do alto Pensai Nas coisas Que são de cima Não nas coisas Que são dessa terra Porque vossa vida Está escondida em Cristo E quando Cristo Que é vossa vida Se manifestar em glória Seremos manifestados Juntamente Com Ele Na glória Quem pode dar glória a Deus Por essa palavra Aleluia Todo crente Quando tem a palavra guardada Ele tem um radar Embutido nele O pensamento mal Vem Ele diz Isso não se enquadra Com a palavra Sai daqui Voz da serpente Sai daqui Satanás A minha mente É escritório divino Para ouvir Deus Para meditar em Deus Que Deus sare A sua mente Nessa noite Aleluia Terceiro lugar Fale comigo Primeiro Orar corretamente Segundo Diga Pensar corretamente Terceiro Filipenses Capítulo 4 Versículo 9 Olha o que ele diz O que aprendestes O que recebestes O que ouvistes E vistes em mim Isso Fazei Praticai Exercitai Ore corretamente Para vencer a ansiedade Segundo Pense corretamente Terceiro Viva corretamente Hoje eu e minha esposa Saímos de uma reunião Pesada Obreiros reunidos Falaram isso de vocês Chama aqui agora Liga Falar aquilo também Liga agora Para falar na cara E falaram isso Estou ligando aqui agora Para falar no Viva Voz Quem foi Quem atendeu Quem chegou lá Tu foi Nem eles Porque quando você tem prática Do que prega Quando você tem prática Do que canta Você anda de cabeça erguida E nenhuma calúnia Te deixa ansiosa Nenhuma calúnia Te deixa ansioso Paulo está dizendo Quer vencer a ansiedade O que eu preguei para vocês O que eu ensinei para vocês E o que vocês receberam E o exemplo que tiveram em mim Pratiquem Sabe por que irmão? Se você vive errado Se você vive na prática do pecado Você não vai ter paz Você não vai conseguir dormir Com a cabeça tranquila No travesseiro A Bíblia diz no capítulo 6 Do livro de Daniel Que ele era justo Fiel Caluniaram Daniel Fizeram um decreto Caluniando Daniel E o decreto era Para que Daniel morresse E o texto diz assim Daniel 6.10 Sabendo ele Que a lei estava assinada Desesperou Se jogou da janela Rasgou as vestes Arrancou a barba Já tinha para lá de 80 Tadinho Não ia dar conta de nada Sabe o que o texto diz? Sabendo que a lei estava assinada Entrou no quarto Orava E dava graças a Deus Segundo resultado Quando não teve jeito E lançou Daniel na cova Olha o que o texto diz O rei No palácio Ficou a noite inteira Atribulado Daniel morreu Daniel morreu Daniel está acabado Daniel está destruído O que aconteceu com o meu amigo? Nem dormiu Diz a Bíblia Levantou-se na madrugada Foi na porta da cova Daniel Com voz triste A Bíblia diz Com voz triste Daniel Por acaso O teu Deus Te livrou Aí Daniel grita Viva o rei Estou tão vivo Que estou profetizando vida Viva o rei O meu Deus Enviou o anjo E fechou a boca Dos leões Ai irmão Daniel Na cova Tem a paz Que o rei Na cama Do palácio Não tem Por quê? Porque a Bíblia diz Que Daniel Era íntegro Eu estou sentindo A presença De Jesus Nessa casa Mais do que prosperidade Mais do que riqueza Diga Santifica Meu caráter Jesus Santifica Minhas palavras Santifica Minha mente Jesus Aleluia O pecado Sempre vai resultar Em inquietação O pecado Arranca A paz Enquanto A pureza Traz paz O pecado Vai trazer Agonia Pastor Eu errei Eu falhei Confessa E deixa E alcançará Misericórdia Misericórdia Quer ter paz Quer vencer a ansiedade Ganhe pouco Com a justiça Não venda Mas não minta A paz É melhor Do que a aparência A paz É melhor Do que a ostentação Não basta Receber O que vocês Aprenderam O que vocês Receberam O que vocês Ouviram Não basta Conhecer Bons exemplos Os heróis Da fé Os pais Da igreja Os reformadores Os avivalistas Os pioneiros O grande pastor Não basta Ter referencial Ele está dizendo Imite os referenciais Pratique A pregação Que você aprendeu Se pregar O que não vive A hipocrisia Não praticar Os que escuta Também o é Porque a hipocrisia É qualquer tipo De fingimento Se você está aqui Me ouvindo pregar Quarenta minutos Uma hora E não pratica O que está aprendendo Você está fingindo O que está ouvindo a palavra Tiago 1,22 Seja praticante Seja praticante Da palavra E não somente Ouvintes Devolve um pouquinho De volume Aqui pra mim Filho Baixou aos poucos Até ficar ruim Colossenses 3,15 Diz Pois mesmo? Pois? Pois Colossenses 3,15 Diz A paz de Deus Seja o árbitro Em vosso coração Tome suas decisões Quando você sentir Paz de Deus Está ali a irmã Glória E o Anderson Eu dormia no mesmo quarto Que o Anderson E sempre que ele ia Tomar decisões Quando procurava A irmã Glória Irmão Erasmo A irmã Glória dizia Eu não estou em paz Ele subia as escadas Já rindo da irmã Glória Aí quando quebrava a cara Ih, velho Bem que minha mãe falou E a irmã Glória Lá ia orar de novo Fazer campanha de novo É mãe Mas ela dizia Eu não estou em paz E o meu Erasmo Eu esperei Irmão Erasmo Tomar várias decisões Que para mim Eram benéficas E para ele E para a família Ele dizia A irmã Glória disse Que não está em paz Porque esse texto diz A paz de Cristo Seja o árbitro O juiz Em vossos corações Aparece a oportunidade Mas aqui dentro Sabe o que é isso? É Jesus No cartão vermelho Paz Está preparado Para dar glória a Deus? Ore Pense Viva Pastor Tem mais Para eu vencer A ansiedade Tem A resposta é não Não me estressa não Irmão A resposta é não É fácil orar corretamente? É fácil pensar corretamente? É fácil praticar o que aprende? Não Mas não depende de você Apenas Se você reconhece Que não é fácil Se você Eu perguntei Se você está preparado Para dar glória a Deus Se você reconhece Que não é fácil Se você reconhece Que não depende só de você Então eu vou ler para você Depois que Paulo fala Essas coisas Para nós guardarmos Ele diz assim No versículo 23 A graça do Senhor Jesus É com vocês A graça vai te capacitar A orar corretamente A graça vai te capacitar A pensar corretamente A graça vai te atrair Para o caminho certo Da prática da palavra Ai meu Deus Tem mais um versículo aqui Para anular a ansiedade Do seu coração Versículo 19 O meu Deus Segundo as suas riquezas Suprirá Todas as vossas necessidades Debaixo dessa palavra Diga para alguém Deus vai suprir tudo Que for necessário Eu não estou dizendo Eu não estou dizendo Que Deus vai suprir luxo Eu estou dizendo Que Deus vai suprir O que for necessário O meu Deus Segundo a sua riqueza Suprirá todas As vossas necessidades Em glória De um modo maravilhoso Através de Cristo Jesus Pastor E o resultado O resultado Versículo Versículo De número 7 A paz de Deus Guardará seu coração E o seu sentimento Glória a Deus Segundo o resultado Versículo 9 E o Deus de paz Será convosco Você não captou Eu explico O versículo 6 Diz A paz que vem de Deus É uma benção dele Mas no versículo 9 Não é o que vem de Deus É o Deus Da paz Que vai contigo E o terceiro resultado É o que você já está fazendo Versículo 20 A Ele Seja dada A glória Para todo O sempre Toda ansiedade Jesus arranca Da sua alma Todo excesso De futuro Jesus arranca Da sua alma Toda preocupação Porque se foi Pelo que deixou Pelo que já se foi Ele arranca Da sua alma Aprende a se alegrar Com o que Deus Permitiu ficar Aprende a se alegrar Com o hoje Aprende a se alegrar Com o agora Ele está no controle Você não está entendendo Mas vai entender Você vai edificar Muita gente Com o seu testemunho Não está demorando É você que está Se apressando Mas Ele está Preparando algo melhor Ele está Preparando algo maior Fica em pé Dando glória A Deus Aleluia 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 Guarda meu coração Jesus Fala isso irmão Guarda meu coração Jesus Guarda minha mente Jesus Se você sofre Com o que eu preguei Aqui hoje Deixa eu orar Por você Pastor A ansiedade Tem me sufocado A preocupação Tem tirado a minha paz O meu sono Eu penso Que não vou conseguir Eu penso Que o futuro Melhor não virá Vem cá Aleluia 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 Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa é agora É luto do que já morreu Não podes pensar Que esse é o teu fim Não é o que Deus planejou Eu quero de volta Eu quero de volta O que é meu Fecha os olhos Põe teu azeite Estitui a paz Estitui a alegria Estitui a unção Jesus Leva-me às águas Tranquilo Restitui o ministério Restitui o ministério Restitui a segurança A tua palavra Jesus E resigera A minha Alma Restitui Receba em nome de Jesus A cura pro seu coração Agora A paz que excede Todo entendimento A paz que vai além Do que o homem explica A paz que dinheiro não compra O homem não dá E o diabo não rouba Calma Ele tá no controle Calma Ele vai levantar alguém Pra te ajudar Calma Ele já sabia de tudo Antes que acontecesse Não é como você tá pensando Eu quero de volta O que é meu Confia que eu tenho O melhor pra sua alma Não desiste do evangelho Não desiste do seu lar Não desiste do pai Não desiste dessa família Chamada igreja Fica, fica, fica com Jesus Que o Senhor Me exigera A minha Alma Este Tu 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 Tua mão pode ressuscitar Restitui Eu quero de volta o que é Deus Sabe Pois eu aceite minha dor Restitui Põe a mão no seu coração Leva-me às águas tranquilas Lava-me E refrigera minha alma Restitui Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer Deus do impossível Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta Sua destra me sustenta E me faz prevalecer Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer Deus do impossível Deus do impossível Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja A prosseguir Olha a letra aqui, ó Tem pra cantar isso aqui, ó Quando tudo diz que não Ou parece que o mar Não vai se abrir Fala isso agora Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei que não estou só E o que dizem sobre mim Não pode se frustrar Eu sei, eu sei, eu sei Deus do impossível E cumpra em mim Teu querer Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer Deus do impossível Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer Deus do impossível Quem pode glorificar? Deus do impossível Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus O Deus do impossível Glória a Deus O Deus do impossível Aleluia 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 Não vai ter morte Não vai ter destruição Vai ter vida Vai ter milagre Vai ter milagre Vai ter cântico Vai ter restauração Eu creio Eu creio Eu creio Aleluia 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 Resiste vida Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo pra você Ainda tem vida E vai voltar a vir Resiste vida aí Tem alguém aqui Que se afastou do evangelho Mas quer voltar pra Jesus Papai quer te sarar por completo Você que se afastou E quer voltar pra papai Ou você que nunca entregou Sua vida pra ele Mas hoje você quer se entregar Se tiver alguém Aproveita A porta tá aberta O convite está feito É noite de mudança E de transformação Pra sua vida Aleluia Onde está a primeira pessoa Que quer confessar Cristo Jesus Como seu único Senhor e Salvador A primeira pessoa Que quer confessar Cristo Como seu único Senhor e Salvador Papai te ama Te chama Quer te mudar E transformar sua vida Vem cá pra gente Orar por você Vem cá que a gente Ora por você Se não temos A igreja pode Voltar ao seu lugar Adorando a Jesus Pois Deus marcou Essa noite Pra marcar a sua vida Pastor Neto Obrigado Agradeço Essa linda oportunidade Em nome de Jesus Obrigado Seu Senhor Baixe nossos conteúdos gratuitamente Acesse pelo link na descrição